Boa noite, parentes. Boa noite, pessoal. Não tive tempo de fazer vídeo, informar o que aconteceu, como aconteceu de fato. A gente estava priorizando em salvar a vida do nosso líder, do nosso cacique e do meu pai. E não tive tempo. Graças a Deus ele está bem, ele está hospitalizado, está no Hospital Metropolitano de Belém. Está em observação, marcaram já a cirurgia dele e provavelmente amanhã ele vai ser operado. Sem risco de vida, de morrer. E a gente só pede justiça para que isso não venha a continuar acontecendo. Tanto na nossa região quanto no Brasil todo. Massacre dos povos indígenas. Nós pedimos intervenção do Estado pela vida do nosso povo. Não só pela vida do bioma, não só pela vida das árvores em pé. Porque não existe árvore em pé se nós não estivés vivos. Tem que ter proteção para o nosso povo, para a vida das nossas lideranças que são ameaçadas, que são perseguidas. Porque se não tiver uma intervenção do Estado em cima disso, a gente vai morrer. Nós não precisamos de secretarias, de programas para proteger o bioma da Amazônia, para proteger a árvore em pé, se não tem um programa de proteção das lideranças dos povos indígenas. Para não ter proteção dos defensores dos povos, da natureza, da floresta. Nós precisamos, e eu peço aqui ao nosso governador do Estado, que venha nos dar proteção, garantia da vida, não só da floresta. Nós não queremos secretaria, secretarias que venham apenas servir de fachadas, para que a COP venha para cá e dizer que protege o meio ambiente. Nós queremos salvar nossas vidas também. Nós queremos proteger a floresta e salvar nossas vidas. Salvar a vida dos nossos guerreiros, a vida da nossa liderança, a vida dos nossos caciques, a vida das nossas crianças, que correm risco. Na nossa região não é de hoje que vem acontecendo isso. Há décadas, há décadas, uma luta de décadas, vem acontecendo assassinatos de lideranças indígenas, quilombolas e ribeirinhos. E nada é feito, ninguém é preso. Denúncias, a gente faz a todos os órgãos e ninguém faz nada. E só dá visibilidade quando morre alguém ou quando há tentativa de homicídio. A gente não teve nem tempo de almoçar, a gente não teve nem tempo de descansar, porque a gente não queria ver o nosso parente, nossa liderança, nosso líder morto. E estamos rezando, continuamos rezando, para que ele sobreviva à cirurgia. O Tupão vai nos ajudar. Não teve nem tempo de chorar. Morremos hoje por lutar por nosso jeito, lutar pela floresta, lutar pela nossa vida. Que isso chegue ao presidente Lula e que ele venha e saiba aqui o que está acontecendo. As nossas lideranças estão morrendo e nós precisamos, precisamos de proteção do governo do Estado, precisamos de proteção do governo federal. Nós não precisamos só de fachada, de desatolar. O meu pai estava a caminho da aldeia, e o carro atolou. Que estrada? Nós não temos a estrada precária. E ele tentando desatolar o carro com mais um guerreiro, passou dois indivíduos. E sem pena nenhuma, efetuou um disparo na cara dele, na cabeça dele. Por um milagre, ele sobreviveu. Precisamos, precisamos de proteção. Obrigado.